Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com o Tadão aí, dá um oi, Tadão. Opa! Pessoal, seguinte, 4 frente, formulário tá aí na descrição, atualizado. E tamo com duas promoções aí, pessoal. O primeiro é os 200 primeiros que depositarem do dia 11 de hoje, beleza? Até o dia 10 do próximo mês. Os 200 primeiros que depositarem de 1 dólar a 9 dólar, vão tá ganhando 12 reais no Pix, beleza? O brinde padrão ali ia ficar mais ou menos uma skin de 10 reais nesse valor. E são 12 reais no Pix, dá pra você comprar uma skin até de uns 15, 18 reais ali, se você quiser. Lembrando que os Pix da entrega é muito mais rápido, tá? Tô fazendo isso pra gente dar uma acelerada aí, porque deu uma atrasada nos brindes aí. O site demorou um pouco pra me liberar a skin esse mês, então deu uma atrasada, tamo colocando em dia aí. E o... Pra quem depositar de 10 a 20 dólar, são 25 reais no Pix. Lembrando, limitado a um brinde especial por conta, pra dar chance de todo mundo ganhar, beleza? Bora lá, pessoal, formulário na descrição. Vou compartilhar a tela. Ah, verdade. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela que eu tô dando, já volto. E lembrando, pessoal, brindes especiais estão sendo tirados, beleza? O site demorou um pouco pra liberar o saldo, agora que eu tô começando a tirar eles, todo mundo aí de brinde especial vai receber 20% a mais pelo atraso, beleza? E quem tiver brinde especial aí pra receber e quiser converter pra Pix também, pode converter. Fala comigo que a gente converte aí, lembrando. 60% do valor, como teve o atraso, 70% do valor, beleza? No Pix. Toda 1.160 dólar. Abra uma de faca. Uma não. Tem tempo que a gente ganha isso. Cara, 4 de faca? Não dá. 3 de faca? 3? Nossa! Só 3? Cara, pessoal, nunca façam isso. Tem muito saldo, nunca vem abrindo 3. De sério, sempre ele dá ruim, cara. Quando eu vejo inscrito depositando... Só quanto tempo de emoção. Cara, quando o inscrito vem aqui, deposita ali, 1.000, 1.500, 3.000 dólares, eles vão lá e abre um monte de caixa, sempre saindo profite. Quando eles vêm e fazem isso daqui, sempre dá prejuízo, cara. E 600 dólares, você vai ter 40% de monstro, você tem um bônus gigantesco, cara. Pra chegar em 1.000, eu acho que 700, você chega em 1.000. É. Mano. Não sei. 1.000 dólar. 1.000 dólar. Que? Que? Profite. Caralho, Miracal. Miracal que ele tava... Cara, eu bati o olho aqui embaixo, cara. Na hora que eu ouvi, eu falei 1.100 dólar, cara. Exatamente o que a gente começou. Pessoal, é isso. O vídeo terminou. Capa. Mano. Então, Adão tirou a zica? Mas você falou uma caixa de faca. Eu falei 3, né? E ela veio aonde? Ela veio na terceira, não foi? Ela veio na terceira, se fosse uma razão. Aqui, ó. Aqui, sua calda, Adão. Sua calda é isso daqui, ó. Vamos ver. 114 dólar. Todão, você vai continuar sendo a zica. Todão, vamos ver. Prova que você não é a zica. Vai vir ou não vai? 5, 10 ou 4? 10. Ah, lento ou rápido? Lento. Se não vim, Todão. Se esquece. Se vim, se vim nesse cento e pouco dólar, eu confio que você não é a zica. Ah. Ela não veio. 5, 4, 10, lento ou rápido? Tem que ser rápido. Já vi que esse nome é rápido. 10 rápido. E depois 5 rápido. Não. Vai vir. Rápido? Rápido. 5 rápido. De novo? Sim. Vem, pô. Tá, pessoal, Todão perdeu a chance dele minha vez agora. Uma lenta. Aprenda, Todão. Você vem aqui, ó. 300 dólar com 3 dólar. Nem 3 dólar a gente tem. Desse jeito assim, 0,5%. Você vem, ó. Já pensou? Eu te grabo 1. Já pensou? Ó isso aqui com uma faquinha no upgrade, ó. Quantos por cento será? Essa é de outro site. Quantos por cento será? Não mostra aqui. Não mostra. 0,52 por cento, cara. Que? Meio por cento? Mimma coisa que a gente tentou, o cara ganhou uma faca? É, é, é. No upgrade? Que isso, cara. Aí a gente vem aqui, ó, pessoal. Contratão com... Nossa. Pera aí. E as 3 sacas ali em cima? É que eu ganhei, pô. Essa aí? Sim. Mano, toda mão vem ficar só com a butterfly e vamos apostar o resto? Vamos. E a tá no pro mesmo? Sim. Todão o quê? Vamos abrir o quê? Lula? Nossa. 10? Não dá. 5? 5. Rápido ou lento? 5. 5, Lula. Mano, uma hipnótica eu tô feliz. A headline subiu de preço, hein, cara? Opa! Nossa, podia ter feito a Medusa, né, mano? Medusa. Não, não tá bom, não. Nossa, tá horrível. Que isso? Não, calma aí. Mano, 3 dólar uma desolate space, é mais barata antigamente era 7 dólar, cara. 95 dólar no contrato e veio... Que isso, cara? Que horrorosa. Ah, calma aí, mano. WTCN aqui, ó. É Profit, ó. Tá vendo esse maluco, ó? No óculos dele eu vi o reflexo dessa luva aqui. Eu vi o reflexo dessa luva no óculos dele quando eu abri. Não passou ali? Era uma weed fire. Vi errado, vi errado. É embaixo da luva lá. Olha lá. Todão, o que que você acha que vai vir na caixa do cachorro? É uma pool injector? Tá, eu falo que vai vir, ó. Essa M4 aqui. Hum, não sai por lá, né? E... Essa Famas. Vamos ver. Se não vir, vai vir na Play 2. Não, duas M4, acertei a M4, você também. Não é. 45, 55. Profit na casa do cachorro. Faz tempo. Lamborghini? Lamborghini? Full injector. Full injector. Ou Masterpiece? Passa, 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 passa. Meu Deus, que bait. Tá bom, Profit. É que bait, né, cara? 1,50. Para 50? Já veio, mano. Isso aqui é a certeza. Não tem como falhar isso aqui, não. 2%. Não existe um mundo que isso aqui falha. Ó, ó, ó. 3,90. 3,90. E outra realidade a gente ganhou. E o mundo para esse? É 24 centavos para 10 dólares, cara. Já vi, hein? Já vi. Os escritor de apostas lá ganhando com centavos lá, véi. Só eu que eu não consigo. Normalmente o Betinho. Né? Vamos ver. Não, tem um outro lá também agora lá, que é a interrogação lá, que ganha muito. Oh! É prejuízo. Cara, temos ali o Profit garantido, a gente só tá arriscando aqui. A gente podia ter saído com 1.300, mas perdemos duas facas já. Mas tá bom, Profit garantido com bônus ainda, então. Vamos ver. Nossa, podia passar, né, mano? Ela se move uma luva, cara. Nossa senhora, o que foi isso, cara? Meu Deus do céu, calma aí. 23 dólares para 400, pessoal. Tô danado. Vem agora, não vem mais. Nossa. Tô vendo, não vem. Pessoal, vamos finalizar o vídeo. Finalizar o vídeo por aqui, enquanto a gente tá no Profit. A gente tá com um azarzinho já, começou a dar um azar. Cara. Ó, ele tirou o lucro. Saca. Saca. Era pra sacar todas as facas. Ó. Vamos ver. Foi injector, tá dando 10%, tá dando 10%, tá dando 10%. Opa, 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 opa. Ah, mano, que bait, mano. Nossa, mano, esse bait mata, né, cara? Esse bait mata, velho. Dá o coração. É isso, pessoal. Terminamos com uma faquinha de 1.100 dólares, que deve valer até mais fora do site, cara. Galera, não é porque a gente começou com 1.100, que a gente depositou 1.100. Não, lembra. 40% aí, ó. Ó, se você quiser vir depositar aqui no site, você vem aqui, você vai utilizar o código 4Friend. Se você depositar 800, você começa com o que a gente começou, 3.120. Fora que se você depositar 1.000 dólares, a 800 dólares, você vai ganhar provavelmente aí o maior depósito. No mês, você ganha de brinde aí, meu, 1.500 reais no Pix ou uma faca de 2.000 reais aí de brinde, cara. É garantido. Se não ganhar de maior depósito, é uma faca de 1.200, cara. De qualquer jeito, é ótimo. Então, já são mais aí 1.200, são 250 dólares, 300, 500 dólares de bônus aí, garantido. Mano, e o seguinte, se a gente tivesse depositado 1.120, a gente teria 1.500, cara. É muito bônus, cara. Quanto mais deposita, mais bônus. Quem tá ligado, teve gente que já depositou 10.000 dólares aí e já ganhou bônus absurdo aí. Então é isso, pessoal. Quem gostou, pode deixar aquele like, se inscrever. Agradeço. Estamos fazendo entrega dos brindes aí. Se quiser converter pra Pix, manda mensagem no Discord lá. Tem bastante mensagem, mas eu tô respondendo todos lá, beleza. É nóis, então. Valeu. Firmou lá na descrição.